A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério de Volta Redonda, nossa sede mundial está localizada na Avenida Jaraguá, número 295, bairro Retiro, cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Amados irmãos, eu venho através desse vídeo comunicar aos irmãos que o horário do culto aqui no canal, que é aos domingos, sempre aos domingos, às três e meia da tarde, nós vamos mudar ele por um período, porque foi lançado um novo decreto aqui no estado de Ceará e as igrejas vão funcionar aos finais de semana, só até às 17 horas, amém? Então, nós vamos estar mudando o horário do culto aqui no canal, porque às 17 horas é a hora que eu vou estar terminando o culto lá na igreja, tá bom? Então, hoje, a partir de hoje, por algum tempo, nós não vamos ter o culto aqui no canal às três e meia da tarde, mas eu vou estar fazendo os cultos aqui no canal aos domingos, nove e meia da noite, amém? Da templo de todo mundo estar conosco, cultuando a Deus também, no nome de Jesus. Quero agradecer pela compreensão de todos os amados irmãos. Não sei qual é o período que vai durar esse decreto, mas a partir de hoje, nós não vamos ter o culto aqui no canal às três e meia da tarde, vai ser às nove e meia da noite, amém? Eu aguardo todos os irmãos, que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus, amém.